Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim responder dúvidas frequentes de vocês relacionadas à função construir limite do Nubank, o famoso crédito com garantia. Eu vejo que muitos de vocês têm dúvidas relacionadas a esse assunto, inclusive os últimos vídeos do canal foram relacionados a isso, porque eu vejo que é um... assim, divide opiniões. Tem gente que chega a me xingar quando eu falo sobre o assunto, mas gente, eu só estou repassando a informação. Tem gente que não gosta da função, acha que está pagando duas vezes e, enfim, então hoje eu vim responder algumas dúvidas frequentes de vocês relacionadas a isso, tá, gente? Mas não precisa me xingar que eu só estou repassando as informações. Infelizmente, quando a gente trabalha com público, tem gente mal educada nesse mundo também, né? Então, fazer o quê? Paciência, né? Mas eu sou muito tranquila com relação aos famosos haters, porque eu não tenho tanto assim, mas quando vem algum comentário negativo, eu sei que eu estou mudando do assunto do vídeo, eu já apago, eu nem me estresso, gente. Ah, estou bem relax com relação a tudo isso. Então, tudo certo. Então, vambora, que eu vou... eu separei aqui as principais dúvidas de vocês, tá? Já tem vídeo explicando como é que funciona e tudo mais também, mas o vídeo de hoje é mais específico, então, respondendo essas dúvidas. Primeira pergunta é, como conseguir essa função? Primeiramente, antes de explicar isso, eu vou dar um breve resumo pra vocês, tá? Vou ser bem objetiva. Essa função, ela foi criada em fevereiro de 2021 e veio com a intenção de ajudar as pessoas que não conseguem cartão, negativados, pessoas que querem usar a função crédito, mas não conseguem. Então, assim, você adiciona o seu próprio limite, você vai adicionar o valor e você vai poder utilizar o seu cartão de crédito normalmente, como se aquele valor fosse o seu limite, tá, pessoal? Então, te ajuda a comprar compras parceladas, você usa o cartão de crédito normalmente, tá, pessoal? Pra conseguir essa função, então, você tem que ir... você vai reservar um valor da conta do Nubank pra usar como limite. No aplicativo, essa opção aparece como reservar valor como limite, tá? Então, assim, um exemplo. Se uma pessoa, por exemplo, deseja ter 200 reais pra usar na função crédito, ela reserva 200 reais da conta pra usar como limite. Esse valor é liberado imediatamente para uso no crédito. Então, você adiciona 200 reais, você pode usar na função crédito. Inclusive, pode parcelar. E ao fazer uma compra de 150, essa parte do dinheiro, ela fica indisponível para uso da conta do Nubank e o limite disponível passa a ser de 50 reais, tá? Assim que o pagamento da fatura for reconhecido, o limite disponível volta a ser 200 reais. Então, basicamente, é isso, né? É também possível, é até importante ressaltar, que é possível adicionar mais valores, né? Por exemplo, ah, eu tenho 500 reais, mas eu quero mais limite. Você pode ir adicionando mais limite de acordo com a quantia de dinheiro que você quiser separar para isso, para utilizar essa função. Essa função, ela acaba sendo muito boa porque você consegue parcelar, né? Consegue utilizar de forma como se fosse um cartão de crédito mesmo. Segunda pergunta, como reservar um valor para usar como limite no cartão? É bem fácil, tá? Na tela inicial do aplicativo do Nubank, você vai tocar em reservar valor como limite. Escolha o valor que você deseja reservar da sua conta para usar como limite do cartão. Aí, você vai ler e aceitar os termos e condições. Os termos e condições é algo que a gente nunca lê, né? Mas é bem importante dar uma olhadinha por cima para poder aceitar, confirmar o valor reservado com a sua senha de 4 dígitos e prontinho. O valor já vai estar disponível para você usar como cartão de crédito, tá? Esse valor, ele fica separado da demais quantia que você tiver na sua conta do Nubank. Esse valor vai estar em dinheiro guardado. Enquanto ele estiver liberando um limite, esse valor acaba não tendo rendimentos. Para quem tem dúvida com relação a isso também, tá? Terceira pergunta. O cartão com função para construir limite é um cartão pré-pago? Não. Cartão pré-pago, até já tem um vídeo explicando isso bem certinho. Mas, basicamente, o cartão pré-pago é um cartão de débito, só que você pode usar na função crédito. Por quê? Porque você vai recarregar o valor e daí você vai poder usar em sites, por exemplo. Ah, eu quero fazer uma compra online. Muitos sites não aceitam débito. Então, com o cartão pré-pago, você consegue comprar normalmente, mas já desconta ali do que você recarregou do salto. Do salto, do saldo. Já a função construir limite, você adiciona um valor, esse valor é colocado como se fosse o seu limite. E daí você pode ir usando como um cartão de crédito e futuramente você vai poder resgatar esse valor quando não estiver comprometido com a função crédito, né? Então, assim, primeiramente, o cartão com garantia, ele permite parcelar. Você consegue liberar os valores, pegar os valores quando não estiver utilizando, gera um histórico de crédito. Então, assim, como você consegue parcelar, a função construir limite acaba auxiliando a você construir um histórico de compras. Já o cartão pré-pago não, porque você recarrega e você não pode parcelar. Então, assim, é realmente só utilizado para facilitar nas compras, principalmente online, né? Então, basicamente é isso, pessoal. A quarta pergunta é, o cartão com função para construir limite é para negativados? Também, essa função, ele não é somente para negativados, mas também para quem, por exemplo, não está conseguindo um cartão de crédito, para quem já tentou várias opções e não conseguiu, porque a gente sabe que existem opções que muitas pessoas negativadas têm a sorte de conseguir um cartão de crédito, mas não é regra. Inclusive, eu tenho vários relatos aqui no canal de pessoas negativadas que conseguiram. Mas, eu preciso relembrar vocês que não é regra, que realmente é algo muito variável, que é difícil dizer para vocês como é que, né, como é que, se você vai conseguir ou não estando negativado. É uma tentativa, é jogar na loteria, praticamente, assim. Muitas pessoas conseguem, mas muitas pessoas também não. Então, essa função vem justamente para te ajudar a ter um cartão de crédito estando negativado ou com dificuldades de conseguir um cartão. Até tem uma pesquisa aqui, ó, que no ano de 2020, cerca de 61 milhões de brasileiros começaram esse ano de 2020 com alguma conta em atraso e com o CPF restrito. Então, impedindo essas pessoas de comprar de forma parcelada, impedindo de conseguir um cartão de crédito. Então, essa função vem para ajudar essas pessoas, né, não somente essas pessoas, mas também, às vezes, quem não consegue um cartão de crédito, como eu já falei para vocês, porque meio que se torna uma porta de entrada para quem nunca teve um cartão de crédito também. Porque quando você vai fazer o seu primeiro cartão de crédito, também tem uma certa dificuldade, justamente por você não ter um histórico, né. Então, assim, é uma porta de entrada, é para ajudar várias pessoas a conseguirem ter um cartão de crédito, a gerar ali um histórico, né, para que aumentem as chances de vocês conseguirem um limite pré-aprovado, tá. O que acontece se tirar o dinheiro da conta? Primeiramente, quero dizer para vocês, que se você estiver usando o limite, você não vai conseguir tirar esse dinheiro. Mas, quando você não estiver com esse limite comprometido, você vai poder tirar esse dinheiro e guardar na sua conta normalmente, assim que você não estiver mais utilizando o limite. E tudo pelo aplicativo, de forma bem prática, tá, gente. Esse dinheiro que você adiciona como limite não é um dinheiro perdido, como, infelizmente, muitas pessoas acabam achando, tá. E a última pergunta é justamente sobre isso. Como resgatar esse dinheiro reservado, tá. Vamos lá. Se você reservou R$100,00 para usar como limite e gastou R$40,00, então você só vai poder resgatar R$60,00, tá. Exemplificando para vocês. Aí, quando você não tiver mais esse limite comprometido, você pode resgatar o restante. O passo a passo é super simples. Na tela de cartão de crédito do seu aplicativo, seleciona o botão Ajustar Limite, toque em Resgatar Valor Reservado, digite o valor que você deseja resgatar para a sua conta e selecione Continuar. Aí você insere a sua senha de quatro dígitos e, em alguns minutos, o valor resgatado já volta para a sua conta, já está disponível lá para você utilizar, tá, gente. Então, basicamente, é isso. Essas foram as perguntas que eu mais percebo, assim, que as pessoas têm dúvidas, né. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a sanar essas dúvidas de vocês, porque essa é realmente uma função para ajudar pessoas que não estão conseguindo crédito. É uma função para ajudar até os negativados a terem o tão sonhado cartão de crédito, né, pessoal. Muito melhor do que um cartão pré-pago, porque a gente já viu ali as diferenças também. É muitíssimo... É... Calma aí, gente. Eu me atrapalhando aqui no final. Peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, sua opinião, seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho